Salve, salve galera! João Ferraz, Light Shock, na área. Olha só, esse tutorial aqui é pra ajudar o meu amigo Thiago Carneiro com um truque, digamos assim, meio sujão, pra fazer uma animaçãozinha de um livro. O flip da página, né? O livro abrindo ou fechando, tanto faz, né? E, na verdade, é um truque sujo, tá? Não passa de um truque sujo. Deixa eu ver como é que tá aqui. E, olha lá, já temos uma ceninha pré-setada, né? Até deu uma abusadinha aqui, fiz uns displacement maroto aí pra brincar, tá? Vamos pôr aqui num módulozinho assim. Deixa eu esconder o piso, não preciso ver o piso, tá bom? Então, o que a gente vai começar a fazer? A gente vai fazer Morph Maps, tá? Pra animar esse livro aqui. Eu até já posicionei ele, tá vendo? Ele tem uma capinha dura, aí ele tem umas paginetinhas aqui dentro, tá? Vamos ver, vamos torcer pra que dê certo. Já posicionei ele aqui, ó, com a lombada meio no centro aqui, pra me facilitar operações de rotação, que eu vou fazer aqui com o Morph Map. Vamos aqui nas listinhas, ó, Morph Map. Vamos começar. Bom, eu vou salvar um como base, né? Pra ele, sei lá, manter esse cara aqui, é sempre bom. Vamos fazer o primeiro. Agora tá valendo, tá? Então, vamos começar a deformar aqui o nosso objeto, tá? Deixa eu pedir aqui um... Eu acho que até aqui tá bom. E vou pedir o Action Center em Element. Aí eu quero rotacionar. Quando você pede o Element, onde você clicar, ele põe o pontinho de interação, né? Olha lá, eu quero aqui. Isso. Beleza. Vamos lá. Eu não vou girar no vermelho, não. Eu vou girar nesse cara aqui, que é pra ficar bem retinho, tá? Então, vamos incrementar, ó. De 15 em 15. 30. Opa. Pera aí. Vou dar uns 45 graus aqui, ó. É mais ou menos aqui, né? É isso. Uns 45 graus tá bom. É isso aí, gente. Deixa eu tirar esse Displacement pra não... Não ficar me atrapalhando também. Pronto. É isso. É... Beleza. Agora vamos lá. Vamos mexer aqui a... As paginazinhas, né? É... Também. Mesma coisa. Ok. Opa. Pi... 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 Né? Ela até ficou meio... Caraca, né? Dá uma roubada aqui, vai. Tudo bem. Vamos ver o que vai acontecer. E vai fazendo. Tem que ter paciência, hein? Não adianta... Quer moleza? Pera aí. Deixa eu pôr na unha mesmo. O negócio que senão vai ficar doideira. Isso. Aí... Tá, 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 tá. Aí aqui pode ser um pouquinho mais assim, ó. Né? Vou jogar um... Caraca, hein? Diabo. Tem que ter... Pera aí. Danado. Ah, tem que ser o elemento mesmo. Isso. Ah, vou ter que ficar clicando num e no outro. Aí. Troço sensível. Isso. É que pode ser um pouquinho assim. Ih. Vou ter que roubar no jogo, né? Isso. Aí. Vamos fazendo. Dá trabalho, gente. É. Não é... Pensando que é moleza, é... Isso. Aqui, mais ou menos. Aí. Aqui. Pronto. Ainda. Aí eu vou acelerar o vídeo, tá? Porque... Vocês vão ver que... Demora, né? Tem que ter... Eu fiz um monte de páginas. Legal. Fiz a primeira sequência. Beleza? Tem mais. Não é só isso, não. Lá. Continuar. O que a gente vai fazer agora? Copia esse cara. E cria o segundo. Aí. No segundo, a gente cola. Aí. Colou a posição. Agora, vamos continuar aqui a deformação. Opa. Peguei errado. Isso. Vamos lá. Vou fazer a operação de rotação lá. Deixar agora aqui, ó. No ângulo meio reto, ó. Tipo aqui. Tipo aqui. Isso. Está um pouquinho antes. Pronto. Beleza? Agora aqui, a gente pode fazer uma trucada bem legal, ó. Pega esse cara aqui também. Como tem que rotacionar... Vou fazer no automático aqui, ó. Pera aí. Por mais ou menos aqui. Tem que rotacionar o cara. Pera aí. Calma lá. Trucado pra caramba. Bom. Aqui você pode... Fazer umas variaçõezinhas, né, ó. Só pra... Sabe? Porque na hora da animação vai dar uma... Diferenciada. Pera aí. Faz alguma coisa assim, ó. Olha lá. Estamos abrindo o cara, hein. Beleza? Vamos continuar. Copia. Criar um novo. Cola. Olha lá. Continuar a deformação. Era aqui, né. A gente pode ser aqui, ó. Aqui. Não, é aqui. Pera aí. Não ficou legal. A gente pode fazer uma mais aqui. Tentar aqui. Também não é legal isso. Pera aí. Deixa eu pensar. Às vezes precisa... Precisa testar. Aqui ficou legal. É aqui, ó. Aí. Perfeito. Tá? Vou pegar essa galera toda aqui. Mesma coisa. Ó. Né? Isso aí. Tá? Vamos fazer a próxima etapa? Mesma coisa, ó. Copia. Cria. Cola. E vamos determinar. Essa aqui é a última etapa, praticamente. Tá? Não precisa ser assim. Só jogar aqui, ó. Ó. Tá vendo? É mais simples ainda. Pera aí. No olho mesmo. Aí. Ó lá. Tipo. Abriu tudo, né? E aí. Pega essa galera toda aqui. E gira também. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Aí. Pera aí. Tá. Vamos lá. Continuar aqui. Aqui. Eu tô dando um exemplo, mas aí você... Isso aqui é um jeito de fazer sem rigging, né? Claro. Dá pra rigar? Ah. Dá pra rigar. Tem que fazer uns bonizinhos. É trabalhoso. O negócio não... Não tem muita mágica, não. É. Às vezes, é. Dependendo do trabalho, do que estiver fazendo, às vezes vale a pena pegar até pronto, sabe? Que nem maluco que sai modelando o carro. Porra. Já existe o carro desenhado? Então, pronto. Pega pronto e adapta pro teu projeto novo. Fica se matando. Já existe pronto, pega o pronto. Agora, é claro. A gente entende que tem gente que quer aprender o processo, pra de repente... O legal quando você aprende um processo, é você conseguir entender a ferramenta e usar ela pra outras coisas, tá? Aqui eu tô usando... Tô desvirtuando a função do Morph Map, né? Ele não é pra fazer isso. Aqui é um puta de um truque... Opa, aqui, ó. Aqui é um puta de um truque sujo pra fazer uma operação X. Aqui, né? Entendeu? Chegar num resultado maluco aqui. Tá? O correto é rigar mesmo. Riga o danado e já era. Não sei nem o que vai acontecer aqui. Porque eu deformei de um jeito muito louco. Então, eu não tenho certeza se a passagem vai ser suave. Né? Pronto. Ai, caramba, me dá uma porrada aqui. É isso, cara. Agora, agora é tipo... A hora da verdade, né? Vamos ver se isso aqui ficou bom. Ou se ficou uma bela mércia. Então, deixa eu ver. Eu acho que uns 45 quadros resolve essa animação toda. Vamos pôr uns 40... Opa! Pôr uns 45. Beleza. A gente vai de 10 em 10. Vou pegar aqui o primeiro. Tá? Já vamos... Olha lá. Insere o primeiro. Morphe Influência aqui. 0. Já mete um keyframe. Ô, caralho. Aí. Aí. Deixa eu ver. É isso aí. Quadro 10. E aí no 20, 0. E aí no 30, 0. Que é meio que um truque de animação. Volta pra cá. Vai pro segundo. Adiciona. Aí fica loucão mesmo. Normal. Aqui tem que zerar. Aí no 20. 100%. 100%. E no 30, 0. Bora pro terceiro. Adiciona ele lá. Aí. Fica loucão mesmo. 0. 30. 100%. E no 40, ele 0. E o último. É o 4. Opa. Adiciona ele. 0. Marca. 40. 100%. Tá aí. Tá feito. Não sei se deu certo, hein. Ó. Na princípio. Ficou interessante. Aí, ó. Que bonitinho. Né. Cara, é. Um jeito de fazer sem rigging. Tá. É muito trucado. O intuito aqui é mostrar os morph maps. Que são esse tipo de coisa. Todo software 3D tem isso. Cada um tem o teu nome. Tá. É. No lightwave é endomorph. No Maya. Eu acho que é blend shape. A Unity reconhece como blend shape também. No blender eu não sei como que é. Ainda tô aprendendo. Então, não sei como que é. No modo é isso. É morph maps. Você faz uma animaçãozinha. Ficou parecendo até um stop motion, né. Se você fizer mais etapas. Vai ficar melhor. É. O que é legal disso daqui? Quando você leva lá pro Blender. Você consegue. Desculpa. Pro Unity. Você consegue criar uns sliders. Com script, né. E que você tenha controle disso. Isso que eu tô fazendo aqui, ó. Você faz na Unity. E você bota uns sliders pra controlar. E aí você programa do jeito que você quiser. Você faz trigger. Faz as coisas lá da Unity, né. Eu não sou um especialista de Unity, né. Então. É. A intenção aqui é outra, né. É mais mostrar esse recurso do Morph Map. Ajudar aí o amigo Thiago Carneiro. Que tá usando alguma técnica talvez de rigging. E que é complexo também. Esse aqui é chatinho assim. No sentido de que é manual, né, meu. Você fica ali fazendo. É meio um. Como eu disse. É tipo, parece um stop motion. Né. Você fica ali mexendo no. Nos keyframes do negócio. Entendeu. Aqui. Deixa eu ver. Eu até queria uma ceninha já. Uma iluminação. Aí. Dá pra ligar um pouco da GI, né. Deixa eu ver. Aí, ó. Fica bonitinho. O que é isso aí? O que é aquele negócio lá? Entendeu? Então. Basicamente é isso, gente. Tá. Espero que vocês tenham curtido aí. Vocês viram aqui um livrinho bem simplesinho. Tá. É claro que vai fazer pra valer. Fazer uma modelagem mais legal. Com a página colada aqui. Eu acho até que dá pra fazer um truque aqui. Quer ver? Vamos ver se vai funcionar. Só pra ver. Se não funcionar, tudo bem. É que dá pra criar, acho que um outro Morph Map. Pra fazer ficar baulado. Olha. Pera aí. Vamos ver. Então a gente volta aqui pro começo. Tá. É. Vem na base. Beleza. Vamos criar um novo. Vamos criar o... Barriguinha. Vai. Só pra gente ver o que é possível de fazer aqui. Tá. E nesse barriguinha, o que é que eu quero fazer? Eu quero abaular. Vamos abaular essa parada toda aqui. Pera aí. Pega todo mundo. Menos isso. Tá. Não pega esse cara aqui não. Vamos ver o que é que eu consigo fazer aqui. Tá. E se vai dar certo a minha ideia. Pode ser que dê muito errado. Pode ser que dê muito certo. Beleza. A gente quer abaular isso. Vamos usar um Falloff. Já estamos aqui com o Morph Map. Falloff pode ser se linear. Liga aqui o X. Expande ele aqui. E vamos, ó. Com a ferramenta de mover, ó. Vamos fazer uma barriguinha, ó. Pra dar aquela bauladinha no... Aí, ó. Assim tá bom. Acho que é isso. Agora vamos ver se ficou legal, né? É... Normalmente só de fazer isso já resolve. Vamos ver o que que aconteceu aqui. Tá. Aí, o que que a gente tem que fazer? A barriguinha tá pronta. O livro tá aqui, ó. Tá. Vamos só adicionar. Só isso. Pronto. Adicionou a barriguinha, ó. Teoricamente, ele fica abauladinho no caminho todo. Olha lá, ó. Olha que legal. Olha que legal, ó. Que truque sujo, gente. Meu Deus, eu sou muito sujo. Pelo amor de Deus. Tá vendo? Olha que bacana. Viu? Aqui abaulou. Tá difícil de perceber o efeito? Não tem problema. A gente força mais a barriguinha. Pera aí. É só forçar lá no Morph Map. Isso que é legal do Morph Map. Ele... Vamos lá, ó. Tá aqui. Barriguinha. É... Na verdade... Esse é o Morph, né? Esse é o influenciador da barriguinha, ó. É que eu não dei nome, mas aqui. Pode chamar ele de Morph Barriga. Pronto, ó. Eu acho que se eu colocar uns 150... É... Não. Não rolou, né? Vamos forçar um pouco mais. Pera aí. Barriguinha. Então, vou fazer na mão. De novo aqui, ó. Tá? Só que aí tem que pegar... Olha o diabo. Pera aí. Eu não quero pegar esses caras aqui de baixo, tá? Então, é só fazer isso. Inverter. Vamos lá. Fall off de novo. Galera, não tô mostrando o atalho aqui, porque isso aqui não é pra... Cara que tá prendendo o modo agora, né? Isso aqui já é pra quem já tem um pouco de experiência aí com o modo, tá bom? Ó, vamos aumentar a barriguinha. Pronto. Assim tá bom. Vamos ver o que acontece lá. Tá? A princípio ele já alterou. Olha lá. Ficou uma barriguinha mais forte. Olha que legal. Vem pra cá. A barriguinha vai inverter. Olha lá, ó. Olha que legal a curvatura. Cara, isso aqui é um truque muito sujo. Então, dá uma sensação de dinâmica. Entendeu? Uma dinâmica muito falseada. Tá? Um truque sujo aí, né? É pra fazer sem rigging. Um flip page de livrinho. Ok? Ok? E fica bonitinho. E dá pra levar pra Unity. Inclusive dá pra levar essa animação pra Unity. Ok? Que eu já fiz isso. Eu só não lembro agora como é que faz, tá? Não vou entrar nesse aspecto, mas tem muito tutorial no YouTube que ensina. Ah, não quero levar o Morph Map. Você consegue levar essa animação, ó. Do jeito que tá aqui. Você leva pra Unity e controla. Tá? Tudo que eu fiz aqui dá pra fazer lá na Unity. Entendeu? E olha, usando apenas uma entidade, ó. Apenas esse livro e os seus Morph Maps. Né? Beleza? Então, de repente, mais pra frente eu faço aí um tutorial. Uma sequência desse tutorial aqui. Na Unity, de repente. Tentando replicar esse resultado aqui. Tá? Do Morph Map. Muito bacana, né, gente? Olha só que bonito que ficou. Ainda fiz a barriguinha. Ainda ajudou a dar uma baulada no nosso livretinho aqui, né? Ah, eu nem liguei. Vamos ver lá. Eu não sei se vai dar pau. Eu desliguei a Displacement, né? Olha lá. Nosso Displacement maroto. Haha. Muito legal. Com Displacement. Viu? Assim, é uma coisa importante que eu já tava esquecendo. Pega aqui os Morph Maps. Não o barriga, tá? Todos aqui, ó. Que eles foram animados aqui. Abre o Graph Editor. Olha só. Tá tudo com o Easy, né? Pega assim, ó. O miolo deles. Não precisa nem o primeiro nem o último. E bota linear. Senão a animação fica estranha. Aí ele vai começar suave. Vai ficar linear. E vai terminar suave. Beleza? Vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Deixa eu mandar ele salvar um... O carinha aqui. Vamos lá. O que ele vai fazer aí? Aí, vamos ver. Vamos ver como é que ficou. Ah, legal. Aí ele tirou os Easy ali. Senão ele fica dando tranco. Fica dando saltos, né? Ficou bacana. É isso aí. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse truque muito sujo. Muito, muito sujo. De como fazer aí um flip page, um flip book aqui. Isso que eu roubei pra caramba nas escalas aqui, né? Fiz uma sujeirada aqui sem tamanho. Com calma. É porque eu fiz pro tutorial aqui. Mas, com paciência, com calma, você liga aqui bonitinho. Faz com mais paciência, né? Ou riga logo de uma vez, né? Eu nunca fiz riga. Não é minha praia fazer riga. Ah, é... Então, eu não tenho esse... Esse expertise na área de riga. Quando eu preciso fazer riga, eu chamo um profissional. Um amigo meu, que manja mais, obviamente. Ele riga pra mim e pronto. Entendeu? Eu vou ficar me matando ali. Eu sei o básico de fazer riga. Mas eu não fico ali me matando. É isso, gente. Falou, galera. Até mais.